Se eu disser que vou revelar pra vocês quem é realmente o dono desse canal aqui Mas isso é uma longa história Estão tentando me derrubar Eu poderia estar dormindo, terminando meu trabalho Mas eu vim gravar vídeo hoje para o YouTube Perdido, cansado Fui responder as pessoas lá no direct Deu vídeo, nunca mais ouvi vídeo seu lá no canal Estou sem tempo, estou até sem criatividade de saber o que gravar Me jogaram na mão uma treta de Samira Close com Carlinhos Maia Não acompanho Carlinhos Maia Não sei o que ele fez de ruim, não sei o que ele fez de bom na vida Sei que ele é rico, milionário e muito famoso Samira Close eu já vi pessoalmente, já batei altos leros Fiquei que era uma pessoa tranquila e maravilhosa E cheia de histórias e uma pessoa muito agradável de conversar Fiquei querendo saber o que foi, qual foi a treta, qual foi o que aconteceu Gente, vamos entender essa treta do Carlinhos Maia com a Pabllo e com a Samira? Carismática até, mas toda hora essa bicha fala mal de mim Alguma coisa dela Para quem não está acompanhando a treta, tem uma thread lá no X do Digo Para começar, muita gente faz comparação entre a Samira Close e o Carlinhos Maia Na estreia do programa da Samira, o Super Pock Tinha um quadro de qual celebridade me pareço E a produção colocou uma foto do Carlinhos Maia e da Samira Remetendo a essa brincadeira que a internet já fazia Só que o Carlinhos Maia não gostou dessa comparação E no react dele do programa Disse que os stories dele batem mais de 10 milhões de visualizações E questionou qual que era a audiência do programa da Samira O Carlinhos aproveitou os stories para falar que foi maltratado pela equipe da Pabllo E que a artista mal olhou na cara dele, supostamente Ele ainda disse nos stories que a comunidade LGBT está presa nas falas problemáticas que ele teve há anos atrás E ontem, durante a estreia do programa da Bianca Della Fence A Samira pediu desculpas ao Carlinhos E ainda convidou ele para o próximo programa Depois disso, o Carlinhos apagou todos os stories Comenta aí o que vocês acharam Já sabiam dessa treta? Eu achei que o pessoal da Dia Estúdio Tascou aquilo lá Para poder provocar uma situação E ter uma briga com o Carlinhos Maia Para poder gerar mais visualização Para os programas lá Ou, na realidade, todos eles estão Combinando Porque a gente nunca sabe Como é o marketing Desses grandes produtores E faz parte, às vezes, a treta faz parte do marketing Como eu tinha falado para vocês, eu conversei bastante com a Samira Close Estava lá numa festa e a gente conversou muito Conheci muito do passado, da vida dela E vi que ela é uma pessoa muito tranquila Muita história para contar E, querendo ou não, a gente sabe que esse é o propósito de todo o meio de comunicação É chamar atenção, né? Se você vai tascar a foto de um famoso do lado da sua thumb Aí você tem que ter cuidado para ninguém correr atrás querendo processar porque está na sua thumb Possivelmente, supostamente Vamos usar essa palavra bonita Supostamente, a Dia Estúdio tenha feito isso para poder engajar o programa Não vi a visualização do programa, não sei como é Mas tem alguns influencers lá que eu vi que não tinha uma grande visualização Como a Nathalie Neri não tinha uma grande visualização E outros programas lá que não tinha quase nada de visualização O que está alavancando muito os programas é a Blogueirinha, né? Porque a Blogueirinha é o momento A Blogueirinha é a própria Rede Globo dentro da Dia TV Inclusive, eu vi que a Elay já pulou fora, né? Tinha um programa de televisão lá Televisão não, um programa lá E acabou pulando fora já da Dia Estúdio Quem não pulou fora da Dia Estúdio, né? Se você pegar algum pessoal que foi campeão do Corrida das Blogueiras Todos eles saíram O Kenia saiu, o Renata Santos saiu Todo mundo saiu da Dia Estúdio Então eu acho que tem alguma coisa que faz o pessoal não querer ficar Ou eles dão atenção para quem está bombando de verdade, né? Quem não estiver bombando não tem muita atenção, não Supostamente, né? Porque isso daí eu estou falando vozes da minha cabeça, vozes do meu ouvido Vozes dos meus dentes Às vezes a gente fala de treta porque a gente sabe que vai rolar no Twitter E o que vai rolar no Twitter é quem diz isso é o pessoal, né? Que eu nem acompanho o Twitter, não sei nem o que está rolando Eu só entrei no Twitter um tempo atrás Gente, estão tentando me derrubar O que foi? O que isso descarregou? O que foi? Enfim, estou aqui, está funcionando, está tudo ok Lâmpada ok Ah, só entrei no Twitter para ver uma treta Quando o pessoal do Dragbox fez um textão lá falando mal de mim Eu corri lá para saber o que era, porque o pessoal tinha mandado Aí eu acabei fazendo um perfil lá e fui lá olhar E vi que estavam metendo pau em mim lá E parece que o Dragbox também entrou na Dia Estúdio, né? Eu acho que, supostamente E eles pularam fora da antiga agência que eles faziam parte E foram para a Dia Estúdio Porque, né? Estava, ó, fazendo a cama de gato deles E aí eles estão conseguindo E como eu disse para vocês, estou sem tempo nenhum para fazer vídeo É trabalho por cima do trabalho Estou dormindo por cima do computador Vou estar uma agonia danada, só trabalhando, trabalhando, trabalhando Estou sem tempo de sorrir Mas eu não queria deixar de gravar vídeo para vocês E eu tenho um prazer de responder vocês lá no direct Porque quando eu chego em casa, eu quero esparecer minha mente Eu vou lá, abro o Instagram, tem um monte de gente lá Eu saio respondendo O ruim é que quando você responde, a pessoa fala de novo e fica mais E você acaba nunca chegando na última pessoa Vamos tentar fazer esse canal voltar, funcionar novamente E eu nunca consigo fazer esse vídeo, esse canal, ficar um ao vivo Para a gente conversar e bater esse papo ao vivo Eu tenho que parar, eu acho que nas minhas férias é que eu vou fazer isso Falta pouco para organizar aqui minhas férias E eu conseguir fazer esse ao vivo com vocês Como vocês viram, eu dei uma parada no podcast Para quem não assistiu, os outros conteúdos estão aqui Mas como não era ao vivo, eu acabei não tendo essa troca Porque o que eu queria mais era essa troca com vocês Para poder fluir melhor Não eu ficar aqui falando para vocês Eu queria conversar com vocês Então deu essa parada aí Mas aí, quem tiver umas ideias de roteiro Vamos embora, vão mandando para mim Já tem gente no direct falando que vai me mandar umas pautas Para poder fazer os vídeos com vocês Eu acho até bacana Porque aí eu estou num dia a dia vivendo outra vida E quando eu chego em casa Eu não tenho tempo nem de olhar as fofocas do que aconteceu nesse mundo Porque aí eu só tenho tempo de estudar e refazer O meu trabalho que está mal feito De qualquer forma, eu vou editar esse vídeo aqui correndo Já para postar para vocês Só para eu não deixar mais um dia sem vídeo aqui no canal E eu vou sempre fazer para vocês Pelo menos um vídeo de 10 minutos Para poder estar aqui sempre com vocês E eu vou me programar para estar todos os dias aqui Às 7 horas da noite com vocês Trazendo um entretenimento de falta de qualidade Mais diário E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E até amanhã